Tranquilidade na hora da dificuldade, meu caro Ribeiro Neto. Eu vou te dizer, eu acho que não é o assunto que nós vamos falar agora. Não é? Não, não é. Mais pra frente. O Internacional já tá na Libertadores América. Vaga direta? Não, tenha dúvida que a vaga direta vai ser disputada com o Flamengo. Com o Flamengo. Porque vassoura nova, varre melhor. E agora com a saída do Tite, o Flamengo vai crescer. Mas eu tô, eu queria, eu queria manifestar uma preocupação minha no início do programa. Por favor. Cara, quando tu vem com a Carminha. Carminha. Sim. Mude do dia, Carminha. É, tu tá com problemas, cara. Tu tá com problemas. E me admira muito porque tu fosse visto num local onde só os ricos transitam. Me disseram que tu comprou um iate, inclusive. Cara, essa camiseta é espetacular, cara. Essa camiseta é espetacular. É muito parecida com a Lei da Turin. Que tu estavas tomando champanhe numa das docas finas de Porto Alegre. Não, uma coisa meio, sei lá, Carlos Alberto Riccieli. Exato. Estava louco pra falar isso, né? Estava louco pra falar. Então, eu tô preocupado, cara. Tu gostou da minha camisa? Qual é a mensagem que tu quer passar? Tu gostou da minha camisa? Já sei. Eu já sei. Isso aqui é preocupação com o Campeonato Gaúcho, que não começa nunca. Isso aí é uma empatia que tu tá falando. Esse grito da Carminha aí. Vem aí o maior gauchão. Partiu gauchão. Vamos lá, gente. Vamos para o que interessa. Internacional 3, vitória da Bahia 1. Colocar na tela pra vocês os melhores momentos de mais uma vitória do Internacional com a palavra o senhor Alexandre Ernest. É que, na verdade, a gente vai debater aqui no programa, né? Conversando um pouquinho antes do programa, a gente chega à opinião de que foi ruim o Inter ganhar de 3x1 do Vitória, né? E porque é doido. Conversei com o Ribeiro Neto há pouco, né? E o Ribeiro Neto disse que o Inter tomou uma roda do Vitória. No segundo tempo, depois do gol. Depois do gol, tomou uma roda. E isso me preocupou muito. Se o Vitória tivesse o mínimo de competência, tinha empatado o jogo até virado. É, mas é que o C não joga, cara. Que perdeu todo o gol na cara do Rocher. O titulo não consegue enxergar isso, entendeu? E isso me preocupa também. Se a minha mãe tivesse mais cuidado, eu não teria nascido, cara. Essa é a grande questão, entendeu? Então não tem... O C não joga, velho. O condicional, ele não pode jogar nesse sentido. A grande questão é a seguinte. O Internacional ontem, ele foi um pouco inferior àquilo que sempre vem apresentando. Isso eu posso concordar com o Ribeiro. Agora roda para o Vitória? Não, daí a gente viu um jogo diferente. O Internacional continuou combativo no meio campo. O Internacional foi forte contra o Vitória quando precisou ser, ditou o ritmo de jogo. Muitas vezes deu uma diminuída na carga. E aí está a inteligência de jogadores como o Fernando, como o Thiago Maia. Jogadores experientes como o Alan Patrick, que ditam o ritmo da partida. Justamente nisso que a gente está vendo agora. Borré, lesionado. Fernando, com problemas da panturrilha. O Fernando só espanha a bola, cara. Ainda que ele tenha sido contratado para espanhar a bola, ele está basicamente sendo um dos grandes nomes do meio campo do Internacional. Não funciona, Pedro. Eles estão sendo irônicos. Não, eu estou sendo irônico. Ah, perdão. Isso, é que tu é meio cringe, né? Não, eu sou novato. Mas a grande questão é que o torcedor do Inter tem que entender o seguinte. Esse time do Roger, ele não vai dar espetáculo em todos os jogos. Ele tem que garantir os três pontos e a vaga dentro do campeonato que é o mais importante de 2025. A Libertadores da América estar entre os principais. Não no G5, G6. Tem que tentar buscar ali o Flamengo, porque se a gente colocar depois a tabela, a gente vai ver que a gente tem dois grupos hoje no Campeonato Brasileiro. O grupo da galera que efetivamente disputa título, e aí aqui a gente bota a Botafogo, a gente bota o Palmeiras e coloca também o Fortaleza, por mais que o Ribeiro não goste. E a gente tem o grupo da galera que disputa a vaga direta na Libertadores e ali a pré-Libertadores, que é o Flamengo, São Paulo, Bahia, Inter. E se der uma forçadinha, abarra o Cruzeiro. Então, eu não acho que o Inter tomou uma roda, Ribeiro. Eu vi um jogo diferente. Eu vi um jogo em que o Inter, com a experiência que tem, ditou o que fez da partida. Vamos lá. É uma pena que tiraram o lance que... Ah, mas vai passar em seguida de novo. Eu quero dizer para você o seguinte. Eu estou aqui só para elogiar o Internacional. Boa. O Internacional fez três gols de novo, gente. Três gols em cada jogo. Então, assim, está tudo bem. Eu sou o primeiro a dizer, já falei há horas, que o Inter já está lá na Libertadores. Quando ele perguntava lá atrás, já está lá. Porque o Internacional está jogando bem e tem irregularidade. Isso é verdade. O que eu não posso é mentir para você. E se você não viu o jogo com atenção, tá? Você viu que depois que o Inter faz o segundo gol aos cinco minutos do segundo tempo, o Inter parou em campo. Parou. E o Vitória, que é um timeco, perdeu dois gols na cara do Rocher, tal a liberdade que o Inter ofereceu para o Vitória da Bahia. E isso não foi cinco minutos. Não foi. Foi um tempo consistente, onde eu assistindo o jogo de Mazzucchi que está acontecendo, sabe? O Vitória da Bahia está chegando com uma facilidade enorme. E se vocês não viram isso, bom, aí é um problema de vocês. Eu tenho que alertar que é óbvio que o Inter não vai virar um time 100% sempre brilhante. Não é. A manchete para mim do jogo de ontem é a seguinte. O Inter, mesmo sem brilho, conseguiu o seu objetivo. E faz parte do jogo. Eu acho que time bom ganha mesmo quando não está jogando bem. E o Inter jogou um belo primeiro tempo, mesmo sem efetividade, tá? E no segundo tempo fez o gol da tranquilidade, mas depois, ó, ficou rebolando, ó, rebolando, tá? Então, tem que ficar de alerta isso aí. Se vocês verem, olha quantas vezes o Vitória da Bahia chegou no gol do Rocher. Gente, pelo amor de Deus, se vocês não viram isso. Aí eu fico preocupado. Sim, com 2x0. Não, não, só desculpa, mas com 2x0, se o time não pegar e não esmorecer no jogo... Tá na 2x1. Curtiu esse corte? Então dá like nesse vídeo e se inscreva no canal do Donos. Aproveita e se inscreva também no site da KTO. Diante da sua inscrição no site da KTO, você utiliza o cupom DONOSTV e ganha 20% de bônus em cima do primeiro depósito. O link está aqui na descrição do vídeo. Bora! Tchau, tchau.